Eu fui chamado a Brasília, não sei se eu falo os nomes todos, por quem me chamou, aí fica a critério do senhor. Eu fui chamado a Brasília e essa pessoa falou assim, olha, você vai conhecer uma pessoa indicada pelo, ele fazia esse movimento, não citava o nome, o Lula tinha, o presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Então, você vai receber uma pessoa que está sendo indicada e ele vai conversar com você, ele vai ser agora quem vai atuar junto às empresas que trabalham com a Eletabras. Foi quando eu conheci o Vacari.